Salve, salve minha gente que acessa o canal Humanos da Acessibilidade, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom gente, como vocês sabem, hoje nós não estamos exibindo a tela do aparelho não, né? Em outra ocasião nós exibimos, só que agora o tempo não é este, correto? Então vamos lá, bora para o conteúdo sem mais nem menos. O que eu vim mostrar para vocês? Como seguir alguém no Instagram utilizando o iOS, perfeito? Pode ser que alguns tenham dúvidas sobre a usabilidade do Instagram, então vou fazer um pequeno demonstrativo somente dessa parte. Quem quiser que eu explore o Instagram por completo, quase que não sai, só vocês nos procurarem nos comentários, beleza? Na descrição vai estar o link do aplicativo via App Store, só alugar com a tua conta e tudo certo. Como também vai estar disponível o link do grupo da salinha da triagem dos Humanos da Acessibilidade. Como funciona para entrar? Eu vou falar aqui bem rápido. Apenas escuta, ok? Bom, antes de eu falar aqui, por que apenas escuta? Porque é apenas áudio, certo? Então é áudio barra vídeo. Bom, seguinte, você vai se apresentar tudo bonitinho, com seu nome, seu bairro, sua cidade, onde você fala. Se quiser mencionar o seu estado, menciona, não tem problema. Qual é o modelo do seu aparelho, se é Android ou iPhone? Qual é o leitor de tela que você usa, se é TalkBack, Jxu, Vysolver, enfim. E se a sua deficiência visual é total ou baixa visão. Porque o grupo é voltado para pessoas com deficiência visual com foco na tecnologia acessível. Show? Depois que se apresentou, um dos administradores vai conversar com você e vai enviar as dúvidas. As dúvidas não, as regras do grupo, né? Ai meu Deus do céu, quase que não sai, né? Desculpa. Caso você tenha alguma dúvida referente às regras, você pode tirar com os administradores também lá. E se concordar, vai para o grupo principal, né? É, meu povo. Depois de alguns tempos sem gravar para o canal, dá nisso. Bora para o conteúdo de hoje. Eu vou abrir o Instagram aqui rapidão. Beleza. Beleza. Nós temos aqui, feed principal do Instagram. Agora eu vou na parte inferior da tela, na esquerda. Selecionado, feed principal, tabulação 1, rondado com... Selecionado, feed principal, tabulação 1, de 5. Feed principal, varre para a direita. Explorar, tabulação 2, de 5. Explorar, depois eu vou voltar aqui. Abrir câmera, tabulação 3, de 5. Abrir câmera. Reels, tabulação 4, de 5. Reels. O que que são Reels? Reels nada mais é do que vídeos curtos, certo? Como se fosse o Tik Tok e o Kauai, né? O Kauai, enfim. Perfil, tabulação 5, de 5. E perfil é o seu perfil, certo? Então, vou varrer da direita para a esquerda. Reels, abrir, explorar, tabulação 2, de 5. Dar dois toques em explorar. Instagram, pesquisar, campo de busca. Ó, o que que aconteceu? O voiceover me levou para o campo de busca direto. Dois toques com o dedo. Pesquisar, campo de busca. Está editando, ponto de inserção no início. Beleza. Agora eu vou digitar o perfil que eu quero. Número, símbolo, 2, bar e símbolo, ponto, espaço, ponto de exclamação, ponto de ponto, apóstrofo. Buscar, exp, letra, apagar, após, ponto de, ponto de, vírgula, ponto fina, símbolo, aspa, arroba, e come, arroba, arroba, letra. Tem que ser seguido do arroba, ok? Confere se está certinho. Arroba Paula Mendes Blog, está certo. Aonde que fica o campo de busca, Lucas? Na parte superior da tela, um pouquinho no centro, mais ou menos próximo da região, onde nós vamos puxar para abrir a central de controle e notificações. Vou tocar na parte inferior da tela, no teclado aberto. Ó, buscar, dois toques. Buscar, voltar, botão. Esquerda, direita. Pesquisar, arroba Paula Mendes Blog, selecionado, para você, contas, áudio, tags, tabulação, 4dc, locais, reios, Paula Mendes Blog, Ana Paula, seguido a, por repórter Bem Mendes e mais um pessoas, botão. Paula Mendes Blog, Ana Paula, seguido a, por repórter Bem Mendes e mais um pessoas, botão. Paula Mendes Blog, Ana Paula, seguido a, por repórter Bem Mendes e mais algumas pessoas. Paula Mendes Blog, Ana Paula, seguido a, por repórter Bem Mendes e mais um pessoas, botão. Para quem não conhece, repórter Bem Mendes, é o repórter que faz a ronda do consumidor em Minas Gerais. Recomendo bastante. Vou dar dois toques aqui. Paula Mendes Blog. Ó, vamos para a parte superior da tela, na esquerda, ó. Paula Mendes Blog. Nós temos o perfil dela, varrendo. Número de publicações, 14 publicações. Seguidores, 11,6 mil seguidores. Número de seguidores é bem grande, 11,6 mil. Seguindo, 553 seguindo. Ana Paula, mulher do bem, mãe da Paula e do Augusto, produtora, cinegrafista, amante de bons pratos e bons passeios. Verbiografia traduzida, botão, repórter Bem Mendes. Repórter Bem Mendes. Ronda do consumidor. Ronda do consumidor. Seguido por repórter Bem Mendes e Ronda do consumidor. Seguir Paula Mendes Blog. Botão. Aqui. Seguir Paula Mendes Blog. Dois toques. Seguindo. Agora o botão muda de estátua. Para. Seguindo. Tá certo, meu povo. Seletor de apps. Gravador. Gravador. Parar. Botão. É isso, gente. Espero que eu tenha ajudado aí. Um grande abraço e fiquem todos bem. Até mais. Tchau, tchau. Fui. Arraço. Tchau.